Como está a sua família? Vocês têm vivido em paz? Você é casado? É solteiro? Pretende se casar? Você é pai, mãe, filho? Como que estão os seus relacionamentos familiares? Hoje nós vamos falar sobre o livro O Lar Adventista, de Ellen White. O Lar Adventista foi selecionado pela Casa Publicadora como o livro do ano. Todos os anos, a Casa Publicadora seleciona alguns títulos para o seu clube de leitura. Cada título é para uma faixa etária diferente. E para o público adulto, este ano, o selecionado foi o Lar Adventista. E se você nunca ouviu falar sobre esta autora, Ellen White foi uma escritora norte-americana. Inclusive, já foi considerada uma das escritoras mais traduzidas do mundo. E ela escreveu sobre os mais diversos assuntos, como por exemplo, família, educação de filhos, saúde, vida cristã, teologia, profecia, dentre outros. Nós lemos este livro quando éramos noivos. Então, antes de casarmos, fizemos essa leitura. E foi um livro muito bom. Nos ajudou muito na estruturação do nosso lar, na aprendizagem de alguns conceitos. A parte que mais marcou quando eu li, quando nós ainda éramos noivos, foi essa aqui que está na página 175. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido. E o coração do marido, a sepultura das faltas da esposa. Eu gostei muito dessa parte, porque eu era muito observadora. E eu ficava observando alguns casais e via que um falava mal do outro, eles se criticavam ou se desentendiam em público. E eu achava aquilo muito feio. E eu pensava, eu não quero ser assim quando eu casar. E lendo essa parte, eu entendi a importância de nós sermos a sepultura dos defeitos do nosso cônjuge. Por quê? Porque falar sobre a dificuldade ou defeito do seu cônjuge para outra pessoa não resolve. E além de não resolver, ainda causa um ambiente de insatisfação, de instabilidade que não faz bem para o casamento. E a parte que mais me marcou, que mais chamou minha atenção, na primeira leitura nossa, está lá na página 106, que diz o seguinte. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútuo a paciência. Então, o casamento, em vez de ser um fim do amor, será como o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga o coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. Nós acreditamos que essa vida é passageira e que existe um paraíso ainda por vir. E essa felicidade, essa alegria que teremos no paraíso, é possível encontrarmos vivendo aqui hoje, dentro do casamento. É possível que o casamento seja uma prévia dessa felicidade. O casamento foi feito para ser um local feliz, para ser uma prévia da felicidade que existirá no céu. Este ano, nós aproveitamos que esse foi eleito o livro do ano, para fazermos uma releitura. Então, nós estamos lendo juntos pela segunda vez, e há uns três anos atrás, eu li sozinha. A terceira vez que estou lendo é a segunda vez do Wesley. E é importante sempre ocorrer essas leituras, porque com isso a gente consegue aprender mais, aplicar novos conhecimentos. Quando a gente leu na época de noivado, a gente tinha uma visão do casamento. Hoje, depois de quase sete anos, já é uma outra visão. E essa atualização, ela é muito importante. E eu falo agora para nós, homens, buscarmos também ler esse tipo de assunto, porque na grande maioria das vezes, é sempre a mulher que busca estar estudando, lendo, buscando melhorar o casamento, e a gente acaba vivendo uma vida um pouco mais acomodada, e não se esforça tanto. A leitura em conjunto, ela é importante, tanto para que os dois consigam ter boas discussões de ideias, e assim alinhar o pensamento, e também para o nosso próprio desenvolvimento. Porque o casamento, ele é isso, é uma união de duas pessoas, com um foco em um objetivo só. O casamento é composto por duas pessoas, as duas são responsáveis pelo ambiente familiar, e se apenas uma ler, já vai ser uma coisa boa, já vai ajudar bastante. Mas se os dois lerem, tudo vai ficar mais fácil. Vai ser mais fácil fazer mudanças, e vai ser mais fácil os dois focarem no objetivo do casamento. Esse livro, ele tem 550 páginas, sem as referências, então eu sugiro vocês a lerem duas páginas por dia, e irem discutindo, e ao final do ano já terão lido o livro completo. O conteúdo desse livro, ele abrange todos os aspectos referentes ao lar. Ele começa ali, falando sobre a questão do papel das pessoas dentro do lar, então, assim, se você está buscando um cônjuge, buscando um pretendente, as características importantes que você deve ver, e até mesmo as características que você deve desenvolver. Daí fala sobre a questão do namoro, do noivado, do casamento, como que é estruturado o casamento, os seus papéis dentro do lar. Tem partes específicas para aqueles que querem ter filhos, também tem uma parte específica para aqueles que não querem ter filhos. Fala do papel da mulher, do papel do homem, seja como marido e mulher, como pai e mãe. Também tem algumas explicações e um assunto voltado para os filhos. Além disso, o livro também trata das relações interpessoais, a relação daqueles que fazem parte da família, e também com as relações com os de fora da família. O livro também fala sobre a questão de dinheiro, da questão de planos, trata também sobre a questão de divisão de tarefas dentro de casa, que é algo muito importante, e o papel de cada um. Então, todos os assuntos que envolvem lar, que envolvem matrimônio, e que envolvem relações interpessoais, é possível encontrar neste livro. Apesar do título O Lar Adventista, este não é um livro destinado apenas às Adventistas do sétimo dia. Este livro pode ser lido por qualquer pessoa que queira investir na sua família, que queira ter bons relacionamentos familiares. Inclusive, existem algumas versões condensadas, intituladas como Lar Sem Sombras, ou Fundamentos do Lar Cristão. A ideia deste livro é, a família é a base da sociedade. Se a sociedade vai mal, qual é o problema? O problema está lá na família. Então, qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais, sobre como ter uma família feliz, um ambiente familiar harmônico, pode e deve ler este livro. E aí, gostaram do vídeo? Já conheciam e leram este livro? Eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo com outras indicações de livro para casais também. Nós desejamos que você tenha uma família feliz, que você viva um pedacinho do céu aqui na Terra. E aí, gostaram do vídeo?